A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, na continuidade do estudo dessa obra que tem, assim, nos internecido muito, porque tem nos levado a valorizar os processos. Muitas vezes, a gente fica muito ansioso pelos resultados e pelas conclusões. E a gente não avalia o quanto demora a fazer. Eu sempre falo que é a história do bolo pronto. Eu vejo o bolo pronto e aí eu estabeleço o meu juízo de valor, né? Está mais ou menos açucarado, está mais ou menos fofo, o sabor está com tal ou qual intensidade. Muitas vezes eu começo até a estabelecer um sistema de queixa e de vigilância em relação aos nossos companheiros. E aí, meus amigos, a gente não vê o processo, né? Desde aquela criatura que foi comprar os ingredientes até aquela que fez, colocou na forma, lavou a forma, colocou na forma, fez o bolo. Antes disso, aqueles companheiros que criaram os animais, né? No caso de um bolo não vegano, e ali foi extraído o leite, foi feita a manteiga, foi... os ovos foram colhidos. A gente não avalia. A gente vê só o resultado. E assim é a nossa existência física. Muitas vezes, estamos, assim, muito preocupados com o momento atual, o resultado atual que não está dando certo. E eu falo que a vida está ruim e que poderia ser de tal ou tal forma, estabeleço uma série de questões. Quando, na verdade, a gente observa que há todo um processo. Esse processo, para que nós, espíritos, consigamos até ter essa capacidade de criticar, de avaliar, como também o processo da elaboração da nossa forma. Essa forma física, esse nosso corpo, que está funcionando de acordo com a nossa vontade e com a nossa necessidade. E hoje, nós vamos entrar no capítulo 11, que ele intitulou Existência da Alma. E ele começa a falar para a gente sobre, no primeiro subtítulo, Evolução Morfológica e Moral. Morfológica, morfo, tem que dizer com a forma, né? E a evolução moral. Então, ele começa a falar para a gente assim. A evolução morfológica prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se. As mãos adquiriam excelência tátil não sonhada. E os sentidos, todos eles, progrediam em acrisolamento e percepção. Todavia, com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Então, enquanto nós estávamos assim, sob aquela tutela direta, como nós falamos no programa anterior, a criança caminhando com o adulto orientando, segurando as suas mãos, ali fica um pouco difícil de escolher caminhos. Mas quando eu não tenho mais a mão que me segura, eu posso ousar, eu posso me aventurar. Há experiências diversificadas, experiências que eu quero. E essas experiências é o que ele chama de tentame de progresso no campo do espírito. E continua assim o nosso André Luiz. No regime interior de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento. E com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, se automatizavam assim na emancipação parcial, através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estruturas superiores. Então, à medida que o espírito foi conseguindo um desprendimento produtivo do corpo físico, olha só, meus amigos, porque naquela primeira fase, é um desprendimento fisiológico para a necessidade só do descanso, do refazimento do corpo. Mas à medida que a criatura começa a imaginar, e ainda há pouco, no programa anterior, nós falamos sobre essa questão, né, de pensar, de enfrentar problemas, pensar sobre os problemas, a gente vai criando um conteúdo, uma bagagem mental, que faz com que o corpo dormindo, a gente saia do corpo, a gente continua a procurar respostas. E é nessa procura de respostas que a gente pode ter contato com ensinamentos de estrutura superior. Queridos, não é só naquele momento, não. A situação continua assim. Quantas vezes necessitamos de respostas, esclarecimentos, situações em que, por motivos vários, não podemos expor no nosso grupo familiar, no nosso grupo de amigos. Muitas vezes, situações bem íntimas. E aí a gente dorme. E na hora que o corpo dorme, a gente pode encontrar respostas, orientações, consolações, compartilhamentos. E se quisermos, nós poderemos agilizar esse processo através do bem dormir. Como é que a gente dorme bem? Ah, eu tomo um banho, né, coloco uma roupa cheirosinha, a cama tá limpinha, tá, esse é o aspecto material. Mas vamos ver no aspecto moral. Preparar a nossa mente para essa recepção, para esse contato superior. Através de quê? Através da prece. Através da meditação. Ler um trechinho de uma obra útil, de uma obra limpa, de uma obra doutrinária, do próprio evangelho. e pensar por uns minutinhos sobre aquele conteúdo que ali está. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, né, e até rogando. Ah, eu necessitava tanto, eu gostaria tanto de receber um esclarecimento acerca de tal, tal fato. E como Jesus falou, pedir e dar servoizar, bater e a porta se abrirá, buscar e achareis. Com certeza, nós teremos esse conforto de termos essas respostas, esses abraços da espiritualidade. E ele continua nos falando assim. Guarda a criatura humana, então, consigo, na tecidura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores. E no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança com o instinto absoluto, dominando-se em restrições. Porque é assim, né, gente? O nosso comodismo, quantas vezes que a criatura fala assim, ah, eu não queria saber nada disso. Meu Deus, por quê? À medida que eu tenho conhecimento, que eu desenvolvo vida moral, é o que a André Luiz vai continuar a nos falar. No entanto, com uma evolução irreversível, o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. lembra, meus amigos, que, em princípio, foi nos falado desse amor egoísta. Esse amor egoísta que está ligado, esse amor egoísmo, né, que está ligado à conservação da própria, da prole ao próprio bem-estar. Quando ele fala lá na questão da aquisição da palavra, tudo isso. mas aí, com o tempo, a gente vai crescendo. E a própria questão, olha como é que Deus é bom, desse amor egoísta, desse amor exclusivista, vai agigantando, porque é tão bom amar, que quanto mais se ama, mais se quer amar, porque o bem-estar que o amor traz não tem comparação. Então, é essa busca, é esse roteiro que vai fazer com que o homem, mesmo querendo, às vezes, estar acomodado a sua fase extintiva, mas ele vai buscar, ele vai buscar o alargamento do progresso graças ao desenvolvimento desse amor que já existe dentro dele. Então, amigos, isso é muito interessante, é muito importante mesmo. É por isso que expressões do tipo assim, não tem jeito, ah, nasceu assim, vai morrer assim, essa criatura, nada vai fazê-la demover desse comportamento. São afirmativas precipitadas, porque, muitas vezes, simplesmente, a presença de um estímulo vai fazer a criatura mudar de resolução. Eu sempre conto numa reportagem, tem mais de 30 anos, em que um companheiro que era chefe de uma quadrilha ligada ao crime, fugiu lá para a região de Niterói. E aí, a situação, tinha uma reportagem, e naquela reportagem, mostrava, não é, helicóptero sobrevoando, porque descobriram o sítio em que o companheiro estava. Helicóptero sobrevoando, a marinha, né, ali, assumindo aquela operação, e os adiradores de elite cercando o sítio, já que esse companheiro estava com todo o grupo, com todo o bando, estavam ali. E, de repente, começa uma movimentação. E essa movimentação causa estranhamento, e o repórter, vocês sabem, que eles vão perto mesmo, saber, mesmo correndo esse risco de vida, de ser agredido e tudo, mas eles correm atrás da notícia. E aí, eles observaram uma senhora baixinha, menos de um metro e meio, conversando lá com o companheiro que era o comandante da operação, era da marinha. E ele, então, fala assim, não, de jeito nenhum. Eu tenho que honrar a minha pátria, eu tenho que honrar a minha arma, não pode? E aí, a gente foi saber o que que era. Era que aquela senhora era a mãe do responsável por aquele bando, daquele grupo. E ela, então, queria entrar para falar com ele, para ele se entregar. E o meu comandante de jeito nenhum, e honra a minha arma e ao meu país, eu não posso consentir isso porque aí dentro está um monstro social. E aí, depois de muita fala e ela insistindo tudo, deram um megafone para ela. e ela coloca o megafone e fala assim, fulano, saia você e converse com todo o seu bando para se entregarem. E aí, lá de dentro, uma voz falou assim, tô indo, mãe. Olha só, gente, o monte social em que havia helicópteros sobrevoando, atiradores de elite, a marinha ali, observa só, mas graças a esse amor, essa necessidade da expansão do amor, ele consegue sair. Então, é isso que ele diz. Às vezes, a criatura quer ficar acomodada e é que ele fala, igual os outros mamíferos, na vida extintiva, mas às vezes a criatura quer ficar acomodada na vida do crime, quer ficar acomodada na ociosidade e tudo isso. mas existe um convite ao amor, ao alargamento do amor e esse convite ao alargamento do amor que vai levar a criatura a caminhar para essa evolução que é irreversível, é irreversível para o espírito imortal. Bem, amigos, estamos aqui nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro nesse projeto que é o projeto do estudo das obras de André Luiz. Hoje, estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos que foi transmitida através de dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 11 que fala sobre a existência da alma e agora vamos entrar no outro sub-item que André Luiz intitulou Noção do Direito. Ele nos fala assim, Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que se lhe encrava a moradia e, atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta para que não imponham os semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. então aqui nós temos a instituição da família que é, como ele falou, esse apego, esse amor egoísta, mas a partir daí já começa a necessidade de delimitar o território e já começa também, a gente fala o homem, o homem, o ser humano, a impor para si certas condutas, certos comportamentos, certos deveres, para que não haja prejuízo a esses amados, a esses repentos da própria carne. E aí André Luiz fala assim, acontece assim o inesperado, o homem selvático que não pretende abandonar os apetites e os prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade a fim de que se lhe nobreça o caráter iniciante. Gente, é fantástico. Então, esse freio, essa ética, não é? Esse equilíbrio, esse respeito, esse comportamento familiar sai, deixa de ser asselvajado para ser o comportamento humanizado. E é nesse comportamento, é esse comportamento humanizado que André Luiz coloca aqui. Não é ninguém que impõe a ele. É ele mesmo que cria para si freios. Isso, gente, é o processo da educação, da autoeducação. E nós poderíamos até colocar que esse processo de autoeducação natural. Natural. Vindo, sendo fruto de quê? Desse amor. Esse amor egoísmo, egoísta, como ele fala aqui, há apego aos rebentos da própria carne. Olha a evolução, gente. A evolução de território, né? Essa demarcação da moradia, esse desejo de não impor aos semelhantes ofensas e prejuízos. Ofensas e prejuízos que não deseja receber. Olha já olhando o outro. Olha a concha do egoísmo começando a ser aberta. Olha aquela questão não façais aos outros aquilo que não desejais que os outros se vos façam. Então, olha o cuidado que começa a acontecer na alma da criatura a partir do momento em que há o desenvolvimento do amor. E é por isso, meus amigos, que a gente encontra em civilizações, em agrupamentos, criaturas de uma vida muito simples, sem nenhum conhecimento acadêmico, quase. Algumas analfabetas, tudo isso. mas com uma noção de respeito, uma noção de disciplina, uma noção de apoio, eu sei que a gente hoje pode alicerçar a nossa fala assim, ah, mas nessa encarnação ele não aprendeu. Mas em outras ele adquiriu. É uma questão. Mas em outras situações a gente pode ver que muitas vezes o amor ao grupo que ele está é tão grande que ele acaba se auto fabricando para si mesmo os freios que vão controlar a liberdade. Então ele tem vontade de fazer, ele tem possibilidade de fazer, mas ele começa a pensar assim, eu não posso fazer isso porque eu tenho filhos. Eu não posso fazer isso porque eu tenho a minha mãe. E muitas vezes a gente até ouve pessoas falarem assim, ah, se não fossem meus filhos eu faria isso assim, 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 né? Ah, se eu não tivesse, se isso não trouxesse dor para minha mãe, seria muito sério. e me lembro até da belíssima expressão lá do Geraldo de Aquino na prece da Ave Maria quando fala, né? É, detém a mão daquele que pretende praticar o crime, que antes de praticar o ato ele se relembre que foi amamentado por uma mãe que sempre considerou um anjo. E com certeza, meus amigos, é essa lembrança, é essa questão de não querer, é impor aos seus amores, ofensas e prejuízos, é que faz com que muitos espíritos não enveredem pelo caminho do crime, pelo caminho do desassossego, pelo caminho da intolerância e da incompreensão. E quanto mais o espírito evolui nesse sentimento de amor, mais cuidado ele vai ter. Até chegar ao ponto daqueles companheiros que têm cuidado com o que falam para não ofender seus semelhantes, que têm cuidado com acusação, que já têm um sentimento de compreensão, têm um sentimento de apoio ao outro de fraternidade, aquelas pessoas que compartilham aquilo que têm porque sentem que é justo que o seu irmão tenha o reconforto, tenha o alimento, tenha o abrigo, tenha o agasalho. Olha como que essa questão vai sendo ampliada, muito ampliada. E isso, gente, é que vai enobrecer o caráter. É isso que enobrece o caráter. Tanto naquele homem, no estado selvagem, como a nós mesmos. À medida que eu vou me tornando apta a fazer escolhas, não só pensando no meu próprio bem-estar, mas pensando no bem-estar, no reconforto, no respeito ao outro que é igualmente meu irmão. E ele continua a falar assim, estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. E aí vamos pensar, aquele homem, aquele grupo, tem uma posse, isso é meu, ninguém pode mexer. E aí também ele não mexe no do vizinho, por quê? Porque se ele mexer no do vizinho, o vizinho vai poder mexer no que é seu. E olha aqui a noção de direito. Qual é a noção do direito? É eu não ultrapassar o limite que eu não desejo que o outro ultrapasse em relação a mim. Olha como é que isso nasce. nasce primeiro em relação às questões materiais, para mais tarde evoluir para as questões morais, mais tarde vai evoluindo. Esse respeito, essa noção vai crescendo à medida que o espírito humano vai evoluindo. E ele então, eu vou só voltar um pouquinho nesse parágrafo quando ele fala, estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, sob pena de expor-se a penalidades cruéis, nasce desse modo para ele a noção do direito sobre o alicerce das obrigações despeitadas. E isso é algo muito bom. A gente tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, a belíssima mensagem do Espírito Lázaro quando ele fala para a gente da questão do dever. Esse dever que é a obrigação moral da criatura, primeiro consigo, depois, diante de Deus e diante do próximo. É essa obrigação moral. E aí, quando eu falo obrigação moral, olha a fala ali, é aquilo que a criatura mesmo se impõe. Por quê? Porque vai havendo o alargamento do amor. E o alargamento do amor vai sugerindo para todos nós uma vigilância em relação à nossa liberdade. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que eu não crie uma área de desconforto, uma área ofensiva ao meu irmão. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que a minha ação esteja em coerência, seja coerente com aquilo que eu já aprendi, com aquele amor que eu já desenvolvi, com aquela experiência amorosa que já chegou para mim. E nós cristãos temos a experiência amorosa de Jesus, Jesus, esse Espírito generoso, grandioso, que chega até nós. E é o nosso guia, é o nosso modelo, por quê? Porque ele vem exemplificar a possibilidade de uma vivência fraterna, de uma vivência solidária. Então, nós já temos esse material que é uma mexida, é um tônico para as nossas escalas de valores, para a nossa mudança, para o nosso respeito. Então, que a nossa noção de direito esteja alicerçado dentro do padrão de Jesus, junto e para todos nós. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. clothes, Paris, done . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL